Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia um sábio chamado Salbar Rich. Ele resolveu fazer muitas penitências embaixo d'água. Ele não se atraía por nada que fosse material. Não queria casar, não queria comer, não queria nada. Que o prendesse nesse mundo. Como ele ficou embaixo d'água, alguns peixes acabaram ficando com ele, assim como uma segunda família. Um dia, quando estava meditando, ele viu Garuda entrando no rio e pegando alguns peixes para comer. Justamente os peixes que o sábio gostava. Ele ficou muito irado e começou a blasfemar Garuda. Ele não entendia que Garuda, embora seja um servo do Sr. Vishnu e consequentemente também seja imortal, ele estava no corpo de um pássaro. E às vezes, Garuda come peixes e cobre-se. Garuda é um dos únicos servos do Sr. Vishnu que não é vegetariano. Com essa blasfêmia que o sábio fez, a reação disso não ficou muito longe. Um dia, quando ele estava engajado em austeridades, nas profundezas do rio Yamuna, apareceu um par de peixes envolvidos em relações. Ele que nunca tinha pensado nisso e até estava determinado a evitar qualquer envolvimento com o sexo oposto, se viu vítima do desejo. Assim, ele resolveu parar todas as suas atividades e saiu de onde estava meditando. Ele começou a andar aleatoriamente até chegar no reino do rei Mandata. Ele se aproximou do rei e implorou ao rei para casar com uma das filhas dele. O rei tinha 50 filhas. O sábio esteve meditando por muitos anos e seu trato pessoal não era o mais atrativo. Mas o rei, percebendo a força espiritual que ele tinha, respondeu Ó Brahmana, qualquer uma de minhas filhas pode aceitar você como marido, mas isso cabe a elas. Se alguma delas quiser casar com você, eu dou a minha bênção. Salvarimune pensou Agora que eu estou fraco por causa da idade, meu cabelo ficou grisalho, minha pele está flácida, a minha cabeça sempre treme. Além disso, eu sou yogi, portanto as mulheres não gostam muito de mim. Visto que o rei me rejeitou indiretamente, eu usarei meus poderes para reformar esse corpo, de tal maneira que eu seja desejável até mesmo pelas mulheres celestiais. O que dizer pelas filhas de reis mundanos? O sábio usou seus poderes de yoga mística em si e se tornou uma pessoa bastante jovem e bonita. O mensageiro do palácio o levou para dentro dos bairros residenciais das princesas, que eram extremamente opulentos. Todas as cinquenta princesas, quando viram o sábio, elas quiseram ele como marido. As princesas começaram a discutir entre elas, dizendo Esse homem é adequado apenas para mim, e não para você. Dessa maneira, houve um grande desacordo entre elas. O sábio, vendo toda aquela briga por causa dele, pensou como poderia fazer para resolver a situação. E como ele era especialista em entoar mantras perfeitamente, e devido a suas severas austeridades, ele usou o seu poder para criar diferentes casas muito opulentas, com roupas, ornamentos, criadas, servos, todos devidamente vestidos e decorados, e uma variedade de parques, lagos e jardins de águas claras. Assim, ele criou tudo que pudesse satisfazer as princesas individualmente, e casou com todas as cinquenta. Desse modo, Salbar e Muni desfrutou da gratificação no mundo material, mas ainda não ficou satisfeito. Foi então que ele percebeu que o desejo é como um grande fogo, que queima, queima, e que cada vez que satisfazemos o desejo, é como estarmos constantemente abastecendo esse fogo com gotas de gordura. E isso só faz aumentar mais ainda o fogo. Ele percebeu que a luxúria foi causada por observar animais copulando, e então ele começou a fazer diferentes orações a Deus, pedindo suas bênçãos, para se livrar dos diferentes apegos que nos prendem nesse mundo. Então Salbar e Muni resolveu desapegar de tudo, e ir para a floresta meditar. Ele, em sua meditação, se tornou iluminado, e desejou intensamente servir ao Senhor Supremo. Seu desejo e serviço serviram de exemplo para suas esposas. E elas também foram para a floresta, em busca de iluminação, e elas alcançaram a iluminação assim como ele. E todos foram juntos para o mundo espiritual.